Então vamos ao quarto bloco do programa bate-papo, esse Nathanael, esse Nathanael não está fácil, o Nathanael não está fácil, cara, dá um intervalo do programa que ele me diz de coisa aqui, eu não posso, não posso falar para vocês, mas então falando em Nathanael, Nathanael tem uma grande novidade, Nathanael, o que vai acontecer no dia 4º de novembro, aqui na imagem da cidade? Senhoras telespectadores, nós estamos voltando com mais um programa aqui na TV Galeria, dessa vez com o título de Tudo, um pouco, vamos falar de esporte, de política, de segurança pública, de saúde, enfim, vai ser um programa com entrevistas, com matérias de outros locais que a gente achar que é interessante, começa no dia 4 de novembro, às 8 horas da noite, programa de Tudo, um pouco, conto com a presença de vocês e vamos em frente. Então está aí, olha Nathanael, já de antemão, já torcendo, praticamente vai dar certo, até pela sua competência e o pessoal aí tem que ajudar aí, ajudar não, tem que curtir esses bons momentos aí com o Nathanael também. Voltando a falar, já falando de tudo, futebol eu acho que não tem mais jeito, né? O Palmeiras é campeão, né Nathanael? Eu acho que não se tira mais. E nem Palmeiras nem o Cruzeiro, né? Cruzeiro também ganha lá, né? É, nós estamos em segundo lugar. Não, o Cruzeiro já ganhou, apesar de... Nós estamos no segundo lugar, não, depende ainda de uma... Cruzeiro não, Cruzeiro é campeão. Não, Cruzeiro já está... Ah, o Grêmio tu diz? O Grêmio, o Grêmio, o meu Grêmio, o Grêmio está com 53 pontos, mas agora me perde lá, botou uma baba a jogar, o Renato faz algumas coisas que não tem nada a ver com o Pé da Choca, olha só, me tirou um monte de profissionais, já não é aquela coisa, né? E botou a baba a jogar, o outro time veio para cima e ganhou de 2 a 0. Mas jogou com quem? Jogou com o CSA. Ah, coitado, ah, a falar em Rio Grande lá, vocês estão virando homem lá, hein? Fiquei barba aí, né? Desculpa, desculpa, eu não posso falar isso. Aquele moço lá que era governador, aquele macho que era governador, fizeram uma piada, fizeram uma piada entre o Jean Loureiro e o ex-governador do Rio Grande do Sul. Jean Loureiro, pelo menos, Jean Loureiro fez sexo com a mulher. E o outro não. É verdade, mas será que o homem ganha lá, o segundo turno lá? É bom, negócio de pesquisa a gente não dá para acreditar. O Onyx Lorenzoni é uma pessoa muito benquista no Rio Grande do Sul. É? Ele já foi deputado federal, foi senador e também ministro de várias pastas do governo Bolsonaro. Isso. E o Onyx é uma pessoa que tem a... até agora não se tem nada contra ele, assim, né? É, e outra coisa, né, Nathanael, tem umas coisas que aconteceu com essa eleição, né? Por exemplo, alguns partidos deram adeus, né? PSDB deram adeus, né? É, eu acho. PSDB entrou pelo... E a renovação que deu na Câmara dos Deputados e no Senado, por mais que fosse uma vaga por estado, né? É, é, porque eles... Aos poucos aquelas raposas velhas estão saindo, estão levando o pontapé na bunda. 90, 90% dos candidatos a deputado federal correram para a reeleição. Então foram 447 de 513. Eu não tenho essa listagem ainda total de como ficou, mas deu uma mudança boa. Imagina, aqui em Santa Catarina nós tivemos só de Blumenau dois. que estão entrando pela primeira vez, Ana Paula, e o Ismael. É verdade, é verdade. Não, mas devagarinho vai, isso aí, isso aí é... Não é força, é jeito, vai entrando, vai andando, caminhão de melancia. É. Vai arrumando, vai arrumando. Vai balançando, acompanhando. Daqui a pouco a coisa está andando, está tranquilo, sossegado. Então falamos de... Já falamos, quero aqui também parabenizar, né? Todos aqueles que colocaram o nome aí de Blumenau. O Chimite, o Mantal, o próprio... Vieira. O Vieira, o nosso promotor. É, o Tramontinho. O Tramontinho. Parabéns, parabéns pela luta, pela dedicação. Né, são todos homens de... O Espezim também, que era... O Espezim, o André, então continue aí, não... Mas o André, eu acho que o prefeito largou ele para, quem sabe lá, quando vinha para prefeito de Blumenau, o Espezim queria saber quantos mil votos feios, que os Estados têm que apacitar. É. O Tramontinho também está fazendo isso. É, então tá, então é só dar os parabéns porque não é fácil, sair pedindo voto aí não é fácil não. Mas tá, o importante é fazer. O importante é que essas eleições de Blumenau nós tivemos dois candidatos ao governo do Estado. É verdade, é verdade. O Tramontinho e o Décio. É, um só aqui, um só, né? Porque para mim é só o Tramontinho. É. É o que eu acho, o que eu acho. É o que eu acho. E depois essa renovação com Ivanates, com o Marcos da Rosa... Agora ninguém aguenta o Ivanates, hein? O Ferraz. Agora o Ivanates, agora ele vai... Ele já é encrenqueiro, agora que deram 45 mil votos por homem, agora ele vem batendo forte mesmo. É. Parabéns então aí os deputados, né? Os Ivanates, o Ismael, o Ismael... Ivanates, Marcos da Rosa, Egito Ferraz e Napoleão. Napoleão. E para a Federal, o Napaule e o Ismael. Isso. Então aí parabéns aí a todos, né? Que Deus ilumine. E vamos cobrar dessa gente aí a representatividade de Blumenau, porque Blumenau é a terceira força do Estado. Tu vê só. Na Câmara Federal, no Congresso Nacional, o PSDB perdeu 11. Cadeira. 11 cadeira. Foi o que mais PSB perdeu 10, foi o que mais perdeu foi o PSDB. Aquele do Álvaro Dias lá, que era do Paraná, que estava fazendo barulho para o governador, também ficou lá atrás, o Ratinho ganhou dele de novo. É, né? O Requião também. E o que você achou do Moro? Moro, o Moro voltou, o Moro saiu de trás do Moro. É, lá no Rio Grande do Sul, a vaga de senador do Rio Grande do Sul ficou com o vice-presidente. Morão. General Morão. É, é. Eu fiz uma palestra do Morão, mas tudo bem. Não tem coisas que não... Também não interessa o que eu penso, interessa o que está lá. Eu gostei de ver ele num evento que teve lá em Porto Alegre, que desfilou todos os oficiais da reserva de 70, de 80 e coisa e tal, e o Morão estava na frente. Ah, é. E o filho da mãe não perdeu a cadência, quando a taurola bateu, e a cornetinha tocou e ele juntou os cascos. Exatamente, como é que fez? Quando a corneta tocou para a conversão, a marcha, que a corneta tocou e ele já tomou o seu sentido. Ah, entendi, entendi. Aí daqui a pouco, pá, 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 aí já entrou, pá, 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 e marchando. Eu, eu, eu... Como manda o milico mesmo. É, eu sei que ele é de direita também, não tem problema nenhum, mas eu só achei estranho, é assim, ó, é que eu fui uma palestra dele aqui em Florianópolis, lá, que ele é do Republicano, né? Então, fui lá na palestra. E ele falou, uma hora e dez minutos, falou uma vez em Bolsonaro. Entendeu? Então essas coisas não... O cara tem que, o cara, o outro tá lá botando a cara, tomando facada, tomando porrada, tem o seu vice, o cara não... Você foi milico da reserva também, do, 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 CPOR? NPOR. Eu não fui do NPOR, mas foi 11 anos, policial militar no Rio Grande do Sul. Né, com o cargo de segundo-tenente, eu cheguei até o segundo-tenente. Mas olha só, milico, tem chuva de milico que tu nem imagina. É, mas não é isso não. Como é que pode um capitão, tu ter que juntar os cascos com o capitão, pro centro-general? Meu pai sempre me dizia, tem que cuidar com o homem pequeno. Homem pequeno e carinha de fuim, tem que cuidar. O cara é muito pequenininho. Já viu os caras que tem a cara assim, Natanel, pra dentro, assim? Isso é um perigo, rapaz. Cara de fuim e o homem pequeno tem que cuidar. Tem que cuidar. Aquela trupeira. Falar nisso também, as coisas que a gente vai falando, vai esquecendo, essa Ana Campagnolo, a mulher fez voto pra dar pros pés, hein? Ela fez voto pra quase senador. Que que é isso? A senadora é capaz de fazer, chegar até na... Então é isso. Então, eu acho que hoje nós conseguimos aí com o Marcelo, boa notícia. E já estás preparado pra outubro é festa, Natanel? Estou. Só pra encerrar a política, outros que tinham quase certeza que iam chegar a senadora aqui, Raimundo Colombo. Pois é, pois é. Fez uma boa votação. Mas o menino lá pegou efeito Bolsonaro. É o Jorge lá foi lá e... É, efeito Bolsonaro. É, o pessoal tá meio... A política tá ficando meio estranha, né? É. É com esse nível de informação, e os jovens, né, o Natanel, mudou. Você vê, é... Quanto, você já tem 7,2, eu já tenho 7, 7,0. Quantas pessoas votaram depois, entendeu? Aliás, nós não precisaríamos mais votar, nós somos mais obrigados a votar. Mas é muita gente, né, Natanel? Mas a gente... Eu voto. É, sim. Não, olha só. Eu voto no Colégio Santo Antônio. Sim. Fui lá bem cedinho pra pegar a fila, aí houve troca de sessão. Aí nós fomos pra sessão 33, mas sala 30. E antes era sala 33. Então só trocou de sala. Aí eu tô na fila, quando chegou a minha vez, bom, agora sou eu. Tô ali com o título, a identidade na mão, e o celular pra deixar lá na mesa. Aí a moça chegou e disse assim, o senhor permite que uma cadeirante entre? Mas com certeza. Aí entrou a senhora, ela agradeceu, depois foi lá e votou uma cadeirante. Bom, agora sou eu, dá um pouco assim, o senhor, desculpa perguntar, tem um cidadão aqui com 89 anos, mas claro, deixa ele votar. Um cidadão caminhando devagarzinho com dificuldade, tremendo a mão, foi lá e fez a sua cidadania. Isso que eu acho bonito. Bonito, 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 bonito. Agora eu fiz a pergunta pro cara, dia 2 de outubro eu faço aniversário, eu teria que, seria obrigado a votar ainda ou não? Se o aniversário do dia 2 começa a meia-noite, eu já estaria, teria que votar, correto? Sim. Sabe o que que quer dizer isso? Sim. Nada, nada, quer dizer nada. Quer dizer nada, isso aí é só um... Isso não quer dizer nada. Nathanael, vamos torcer que o desfile amanhã não chova, o Padre Tapeia se preparando ao, vamos comemorar 35 anos. Um abraço aí ao chefe Nerino e a todos da sua diretoria que está fazendo o trabalho sensacional. Nerino vai trazer carro louco, né? Vai estar tudo certo, amanhã estaremos juntos para poder curtir a nossa famosa Octoberfest. Ô Beto, só pra encerrar aqui, ó, hoje, tempo nublado, amanhã nublado, quinta-feira sujeito a tempestade. Quinta, mas amanhã não chove. Não, amanhã nublado. Vambora, Nathanael. Vambora. Dá o seu boa noite pro povo. Quero agradecer mais uma vez a essa grande audiência de todos os nossos amigos que nos dão a hora da sintonia, da companhia aqui no programa Bate-Papo. Lembrando mais uma vez que a partir do dia 4 de novembro estreamos aqui o programa de Tudo um Pouco. E quero agradecer o pessoal do Bate-Papo, nós vamos continuar aqui, eu e o Beto, levando sempre essas informações pra vocês com toda tranquilidade. Um grande abraço. Com certeza. Então, gente, espírito aberto, vamos pra festa. Voltaremos na semana que vem, vamos falar mais de política também. E você tenha paciência. As discussões, vale a pena discutir, mas não precisa brigar, nem ofender o próximo. Tá certo? Lembre-se sempre, quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Até a semana.